Contando uma canção E hoje no nosso Contando uma canção eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui no Olá Curiosos Almir Rogério. Bom dia, Almir. Tudo bom com você? Bom dia, Marcelo. Que prazer, amigo. Sou seu fã. Então é de fã pra fã hoje aqui, Almir. Vamos contar, acho que dá tempo de a gente contar a história de dois sucessos seus. E eu vou começar com um que tem muita gente que conhece a música, canta a música, procura no Google e aparece lá que a música é do Chitãozinho e Chororó. Não é. Eles podem contar, mas quem criou foi Almir Rogério. Se Deus me ouvisse, não é isso, Almir? Verdade, se Deus me ouvisse. A mesma canção que eu fiz dentro da minha carreira de compositor e cantor. Foi a melhor. Como é que ela veio pra você? Conta como foi a inspiração. Foi incrível, Marcelo. Pela madrugada, tinha acontecido uma coisa. Eu perdi algumas músicas, deixei de gravar algumas músicas que eu tinha vontade imensa de gravar. Tivoli Tanto Beni, que era uma versão do sucesso italiano maravilhoso, foi gravado pelo Moacir Franco. E eu perdi essa música porque fiquei indeciso se valia a pena gravar ou não, embora eu gostasse muito da música. Não deu certo. Mas se gravou, eu não tenho competição. Eu saí do ar. Aí perdi uma versão chamada Adilson de Candir, uma música francesa maravilhosa. adeus meu grande amor. Eu tava pronto pra gravar essa música, demorei muito também. Aí gravou o meu amigo Gilberto, grande amigo. Do meu início de carreira, nós nos conhecemos na TV Excélsio. Bom, eu perdi duas músicas. Aí eu pensei comigo mesmo, eu vou fazer a música pra me gravar. Aquela que será um sucesso. Essa era a minha... Porque eu tava assim, com um desejo imenso de fazer uma música, de compor a música da minha vida. E pela madrugada, tipo três, quatro horas da manhã, determinada madrugada, eu acordei com a melodia na cabeça, aquela harmonia... Eu levantei, acho que tipo quatro horas da manhã, de madrugada, saí, não deixei que ninguém acordasse, meus pais, ninguém. Fui pra cozinha, peguei um papel, uma cameta e um gravadorzinho que eu tinha, e peguei o violão, e comecei a compor, e saí ao música, tipo dez minutos. Muito rápido. Eu fiz já com a letra, se eu mandasse pra mim, que eu tava... realmente acordei inspirado pra fazer a canção da minha vida. Foi pela madrugada. Aí, deixei ela gravada, falei, vou deitar, vou dormir de novo, porque senão eu esqueço. Se deixar pra depois, já era. Então, por isso que eu levantei pela madrugada e completei. Fui lá, me deitei, acordei de manhã, fui ouvir na gravadora, achei maravilhosa. Falei, caramba, será que vão gostar dessa música? Eu pensei, puxa vida, vão gostar. O senhor Paulo Rocco, na Copacabana, meu diretor artístico, vou levar pra ele, e dizia, quero gravar essa música, senhor Paulo, que eu perdi duas versões aí, e essa aqui, não vou perder, porque é minha. Essa ninguém tira. Aí, mostrei pra ele a música com violão, e você também não vai gravar. Eu falei, por que, senhor Paulo? Não, essa música, vai ser a composição da sua vida. Vou gravar com uma cantora, chamada Silvana. Eu falei, a Silvana do Rio de Janeiro, que fazia uma dupla, né? Eu vou lançar ela em carreira solo. O senhor Paulo falou pra mim, então, eu quero essa música, essa música vai ser o sucesso dela, e você vai virar compositor. Falei, o senhor Paulo, eu perdi duas versões. Eu não queria perder essa música. Não, você não vai perder, ela é sua. Almei Rogério, compositor, você vai entrar numa outra área, também mostrar o seu lado de compositor que você tem. Falei, tudo bem. Aí eu conheci a Silvana, achei que era maravilhosa. Foi feito um arranjo maravilhoso também, no estúdio. Eu participei até, sabe, ouvindo, dando pop-it. Iam botar um coral, um vocal muito bonito, seis vozes. E pedi ao senhor Paulo, senhor Paulo, a Silvana fez um falsete. Ela fez um falsete, que é um falsete usado pelo chororó. Esse falsete, essa harmonia que ela trouxe, é melhor que o vocal, que aquele coral imenso, de seis vozes. Ele, vamos ver o que acontece. Ele tirou o vocal, botou a Silvana fazendo aquela parte, porque eu pensei, eu sempre fui, eu sei, pensando mais à frente. Eu pensei, a Silvana vai cantar em programa de televisão, vai para a mídia, e os calouros vão querer cantar essa música. E vão fazer exatamente igual a ela, aquele falsete, aquela coisa toda. Não deu outra, Marcelo. A Silvana estourou, foi a primeiro lugar no Brasil com essa música, na Copacabana, em 71. Foi a minha primeira grande composição, aquela que me abriu realmente as portas como compositor. E a Silvana chegou, foi para Los Angeles, fez um LP em espanhol, eu tenho algumas músicas dentro desse LP. A Silvana se consagrou na época. E eu achei que se deu o meu vício, ia ficar por aí, né? A Cláudia Barroso gravou também, Molero. E depois de 87, Chitãozinho e Chororó, me segue com essa música. Chitãozinho e Chororó. Mas quem pediu para eles gravarem foi o Zé Bete. O Zé Bete falou, coloca a música do nome Rogério, se deu o meu vício, aquela composição, pegou a Silvana, mostrou para eles, para o Zé Homero, que era produtor, o filho dele, e lançaram o Se Deus Me Avisse, e foi aquele grande sucesso. Eles vinham com um fio de cabelo que já estava baixando a bola. E o Se Deus Me Avisse, realmente abriu as portas para essa dupla maravilhosa, esses meninos. É assim que aconteceu. Nasceu pela madrugada, uma inspiração, e acabei não gravando. Tem gente que acorda de madrugada e vai para a cozinha saltar a geladeira. Você fez o maior sucesso da sua vida. Ah, é, é, foi sensacional. E aí? Mas o seu nome está muito ligado ainda, e sempre estará, ao sucesso Fuscão Preto. E essa música? Sim, não tem dúvida. Fuscão Preto, Marcelo, eu vim de uma... Na verdade, eu nasci sertanejo. Meus pais, meus tios, violeiros, violeiros, sanfoneiros, lá em Tuiuti, perto de Vargança Paulista. Tuiuti é minha terra natal. Lá eu nasci, lá eu passava minhas férias escolares, e sempre ouvindo o pessoal tocar sertanejo. E aprendi a cantar, Turi Tinoco. Todo mundo, né? Esses cantores, essas duplas maravilhosas, que eram da época, e tu aprendi a cantar Turi Tinoco, depois tinha o Carreira Tardinho. Eu me habituei a cantar músicas sertanejas. E eu pensei que fosse fazer uma carreira até sertaneja. Mas, de repente, eu entrei no programa Matelicultura, eu já cantava nos clubes, e entrei no Matelicultura, cantando balada romântica, porque era um programa chamado Show Jovem, o Bertão Gonçalves, que apresentava. Eu tive a oportunidade de começar ali, oficialmente, a minha carreira. E me adaptei ao programa. Era um show jovem, de cantar música jovem. Cantei música de Roberto Carlos. Mas, falei, cantei música romântica, Guinaldo Timota, Tema Dutra. Eu vim a fazer essa linha e fui gravando na Copacabana. Vou contar uma particularidade, uma coisinha rápida. Eu me apresentei no programa da Xena Biar, que faleceu recentemente, a Xena. Ela foi apresentadora no jornal, hoje, há muito tempo. E na Cultura, exatamente no ano de 68, o programa do Biratã acabou. Ficou sem programa o Biratã Gonçalves. Que era uma emissora estatal, não tinha patrocínio. E eu fiz o programa da Xena, cantando viola em Iruarada. Eu nunca toco violão. Música linda. Porque era um tipo zibutril, que estava ali fazendo o acompanhamento. Me adaptei ao programa. Como eu tinha feito no Biratã. Essa música me chamou a atenção, chamou a atenção da Regina Scarpa, garoto propaganda da Band. E quando eu fui na Globo acompanhar uma amiga para assistir o ensaio dele na Globo, que não era a Globo de hoje, naturalmente, em 68, a Regina Scarpa estava nesse programa, e o noivo dela era produtora, e ela me viu ali, e lembrou que eu estive na Xena. Ela foi convidada na Xena também, naquela noite. E ela me procurou, perguntou o meu nome, falei, Aline Rogério, você cantou na Xena, uma música bonita, falei, é verdade. Aí ela falou, quer cantar nesse programa? Eu tive essa boa sorte, que eu ponhei um amigo para assistir o ensaio dele, acabei entrando nesse programa. O noivo dela era produtor, Chiquinho. E ali começou, dali eu fui para a TV Excélsior, esse mesmo programa, na TV Excélsior, até chegar a minha gravação. Então, entrei na Copacabana, convidado pelo diretor artista Paulo Rocco, dentro da TV Excélsior. E ali eu me tornei cantor de baladas românticas, porque era uma gravadora que vendia discos, bem popular, eu tive que me adaptar também à gravadora, não é o que eu queria fazer antes. Queria cantar no sertaneja, sabe? Também não conseguia. Eu também queria cantar. Eu cantava de tudo. Nelson Gonçalves, Cabinho Peixoto, Tange Ana Maria. Eu cantava de Lino Moreira, os grandes autores. Eu era assim, um cara que cantava de tudo e me adaptei aos esquemas. Televisão, os programas que eu fazia, a gravadora. Me tornei um cantor de balada romântica. E acabei vendendo, em 70, ganhei meu primeiro troféu, Chico Viola, da TV Record. Que era um prêmio dado para os vendedores de discos do ano. Esse foi o primeiro troféu, está ali na minha estante. Achei esse... Disco de ouro, disco de platina, tem muita coisa que eu preciso colocar. Estou agora me organizando, eu sou muito relaxado, nesse aspecto. E foi o primeiro troféu que eu ganhei. Aí eu achei que ia fazer uma carreira romântica. Mas eu estava buscando, a partir de 75, 76, eu estava buscando gravar um sertanejo moderno. Pegar essas músicas, que tinha o Carreiro Pardinho, o Turique Tinoco, e transformar essa música num andamento mais jovem. Essa é a minha ideia. Eu não consegui. A gravadora não me abriu essas portas. Não, não pode, isso aí é perigoso. Acaba com a tua carreira. Mas a minha carreira não deslanchou ainda. Aquele grande sucesso, a mídia não consegui. E foi quando surgiu, em 80, viajando até Brasília, para divulgar um trabalho meu, que não estava vendendo. E ali eu vi um garoto cantando Fuscão Preto, engaixando o sapato no cidadão na frente de uma lanchonete. E eu vi o garoto cantando Fuscão Preto. Ali me interessou. Falei com o nosso divulgador da Copacabana, falei, que música é essa daí? Essa música toca na Rádio Planalto, um programa do Preguinho, que fazia o programa sertanejo. Toca todo dia. Mas ninguém conhece aqui, não é sucesso, né? Eu falei, quero conhecer essa música. E acabei conhecendo através do Preguinho, o seu programa, e trouxe a música para São Paulo. Demorei um ano para gravar essa música. Só no final de 81 que eu consegui. Quem é o compositor dessa música? É o Preguinho? Então, essa música, eu descobri depois que era uma história real. Eu não sabia. é uma música qualquer, a gente compõe, grava. Não. Aconteceu em Serra Negra, e o autor dessa música, quer dizer, o cara que viu a traição, a moça que entrou naquele Fuscão Preto, naquela praça, que eles estavam pintando paredes de um banco, ali na... em Serra Negra. E um deles viu, o Mariel, viu o que aconteceu, falou para o companheiro, o Ejuvante, não é a mulher do Frandi e tal, que eu não sei nem o nome do cara, não é a mulher do... que está entrando... Ela falou, não sei, não deu para ver. Só que uma semana depois, ela novamente, mesma cena, o carrinho estaciona, o Fuscão Preto, ali na praça, e aí ela vem, entra no carro, e ele fala, é a mulher do Zé, vou colocar no Zé, não sei o nome do cara. É a mulher dele, precisamos falar com ele. E deram o recado para ele, o que aconteceu, e ele diz, houve uma separação, parece, eu não entendo bem o que aconteceu. Eu só sei que uma história que aconteceu em Serra Negra, e o Mariel, conclusão, o Mariel se reuniu com a Tiro Versute, isso tudo eu soube depois, eu não sabia. Se eu li com a Tiro Versute, e fizeram a música Fuscão Preto. Foi assim que nasceu a música Fuscão Preto. Está lá, a Tiro Versute, já é caminheiro. Mas a testemunha, quem levou essa história toda, é o Mariel, que está morando lá em Oswaldo Cruz. Deve estar vendo a gente, vai ver a gente. E o Mariel foi a testemunha ocular do que aconteceu, e aí nasceu essa música Fuscão Preto. Foi dessa maneira. E aí você voltou de Brasília, já gravou, já convenceu a sua gravadora? Não, não. Eu mostrei, e disseram assim, eu não vou nem falar quem falou. Almeida, não grava, que é fim de carreira. Você acredita nisso? Eu falei, pera, fim de carreira, porque eu não comecei a carreira ainda, aquela carreira que eu quero. Ainda não deu, eu estou só ensaiando, sou conhecido, mas não sou o meu Rogério. Mas não, dá um tempo, vamos ver o que acontece. Bom, nesse um tempo, gravou Os Gladiadores, da Chateclerc, foi gravadora, Adhemar Silva, lá no Rio Grande do Sul, meu tio Rodrigues, que já vinha de uma dupla antiga também. Aí eu cheguei na Copacabana, eu fiz as minhas orações, porque eu estava, para criar coragem, né? Eu sou budista, sou budista desde 81, fui ao Japão, tudo isso aí. mas eu fiz as minhas orações, telefonei para o meu produtor da Copacabana, Juvenal de Oliveira, produtor e grande amigo, um dos responsáveis pelo meu sucesso. Falei, Juvenal, eu quero gravar a música Fuscão Preto, que eu mostrei aí, ninguém deu bola, quero gravar, senão eu vou gravar em outra gravadora. Eu peço minha restrição de contrato, e me despeço de vocês. É assim, ele ligou para um dos proprietários, seu Adial Macedo de Carvalho, Adial Macedo e o Roswaldo Cury, os dois proprietários da Copacabana. E o Adial falou para o Juvenal, manda o meu Rogério no Maestro amanhã, não deixa ele sair, vamos gravar com ele. Foi assim que aconteceu, eu fui no Maestro José Paulo Soares, troquei ideia, porque eu também estava ouvindo o Sertanejo cantando, o tipo de arranjo do Sertanejo, Fuscão Preto, eu tinha que mudar. Eu tinha que fazer a minha imagem, a minha Rogério. Já pensei, vamos me vestir de preto. Conclusão, eu falei para o Maestro, eu quero aquele baixo do Beatles, do Bladinho Bladá, um baixo bem simples, que era uma sanfona fazendo uma introdução diferente do que está com o Chivete Chihuahua, com o pessoal todo, triparada dura, todos gravaram de uma maneira a introdução musical. Eu fiz um desenho de sanfona diferente, eu queria que entrasse um pouco de violino na segunda parte, e queria fazer um dueto muito pequenininho, tipo harmonize, bem pequeno. E foi dessa maneira que nós criamos o Fuscão Preto, com o belo do arranjo, com o Maestro José Paulo Soares, e a produção juvenal. Ajuda de um amigo chamado Marcos Roberto, cantor falecido em 2012, que foi também meu grande amigo, cara que me ajudou de todas as formas. Ele me liberou o estúdio dele, que estava gravando o LP, para que eu pudesse entrar e gravar o Fuscão Preto. Ele pegou o horário dele e liberou para mim, foi um grande amigo em todos os sentidos. Eu gravei o Fuscão Preto da maneira que eu queria, aquele refrão, que eu falei, eu quero que esse refrão seja da minha maneira, porque a garotada vai cantar, o cara vai ouvir o mecânico, todo mundo vai cantar essa música dessa maneira. Fuscão Preto, eu bolei todo o esquema na minha casa, com o meu violão, estudando, escrevendo, porque eu estava preocupado, eu não podia errar. Tinha que ser uma coisa perfeita. Podia não ser aquela qualidade de som, mas tinha que ser daquela maneira, a característica para me lançar de uma maneira diferente das duplas sertanejas. E eu já era um cara sertanejo, é a minha origem sertaneja, meus pais trabalham na roça, Fazenda de Café. Então, eu já vinha com essa cabeça, vou fazer, mas só que eu vou entrar no meio da juventude, essa música vai ser cantada em todo o Nordeste, que o Nordeste seria muito importante, então seria uma música sertaneja entrando no Nordeste do país. Hoje, todos fazem sucesso no Nordeste. Fazer dessa maneira, abrindo esse caminho. Foi dessa maneira. Amir, que bela história. eu queria agradecer a sua participação aqui no Olá Curiosos e chamar agora uma versão que você gravou recentemente com a banda Beck e os Tio de Fusca. A gente vai ouvir a versão de Fuscão Preto para terminar essa conversa. Muito obrigado, Amir. Que bacana. Obrigado, querido amigo. Marcelo, desejo a você e desejo a você muito sucesso. Você é um cara que merece. Eu não tenho palavras para dizer como você é importante nessa mídia brasileira. Sinceramente. Desejo a você todo sucesso, toda felicidade, boa sorte mesmo. De coração. Muito obrigado, Amir. Obrigado pela sua gentileza. Então agora, Fuscão Preto com Almir Rogério, Beck e os Tio de Fusca aqui no Olá Curiosos. Obrigado. Tão bonito Você fez desmoronar Me disseram que ela foi vista louco Fuscão Preto com o Fuscão Preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Daí a boca eu mesmo rio buscando E os olhos juntos se desmanchando de amor Fuscão Preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaços Também aprendeu a matar Fuscão Preto